Por acaso você aí também parou de assistir Dragon Ball quando o Super Saiyajin era apenas cabelo loiro? Ou amarelo no caso? E agora você vê azul, vermelho, branco e não entende nada? Então vem comigo que eu vou te explicar o que aconteceu. Bora lá! Fala galera, beleza? Raciocinando mais uma vez. Eu sou o Nando Rodrigues e estou aqui hoje com vocês no quadro Raciocinerd do nosso canal do Raciocinando pra falar sobre Dragon Ball. Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super ou Clássico. Uma coisa é fato que todos nós amamos Dragon Ball. Vivemos em uma era de Dragon Ball Super. Dragon Ball está em alta, voltou com tudo agora, principalmente com o Torneio do Poder pra quem está acompanhando já há um tempo. E pra galera das antigas, o pessoal da minha idade que assistiu Dragon Ball lá na Manchete, passou na Band também, até na TV Globinho e hoje não sabe o que aconteceu. Não entende nada do que está acontecendo. Porque a gente vê aí na internet, no Facebook, no próprio YouTube, Goku com cabelo vermelho, Goku e Vegeta com cabelo azul. Agora tem essa transformação aí do Instinto Superior com cabelo branco. E ninguém entende nada. Então vamos lá que eu vou resumir o que aconteceu. Então pra você que assistiu Dragon Ball Clássico, o Goku criança e o Kuririn criança, treinando lá com o Mestre Kami, beleza. Depois temos o Dragon Ball Z, tem a saga dos Saiyajins, depois eles enfrentam o Frieza, e aí vem o Super Saiyajin, né. Depois aí temos a saga dos Androids e do Cell, na qual a gente vê também o Gohan Mitá, Gohan Super Saiyajin 2. Pra mim foi uma das cenas mais épicas de todo o Dragon Ball. Inclusive, o meu personagem favorito é o Tranks, o Tranks do futuro, né, o Mirai Tranks. Mas enfim, continuando. Depois da saga do Cell, temos lá a saga de Majin Buu, depois o Goku morreu nessa saga, né. Então a gente tem aí o Gohan como protagonista, ele como o grande Saiyaman. Eles enfrentam lá, depois o Goku até volta, e no final das contas o Goku é quem salva a Terra. Mas ainda assim a gente vê o Gohan com todo o seu poder. Então temos ali esses protagonistas, Goku, Gohan, o Vegeta fica sempre ali em segundo plano. Aí vem o Dragon Ball Super, eu não sei se eles fizeram pesquisa, o que que foi, mas o Vegeta que sempre ficava ali por trás, agora ele vem como praticamente segundo protagonista ao lado do Goku. Os dois estão sempre batendo frente a frente. Eu também gosto muito do Vegeta, porque ele é um cara muito esforçado, ele é um grande artista marcial, mas ele é muito esforçado, tá sempre se superando. Pra você que nunca assistiu o Dragon Ball Super, a dica que eu dou agora, pra você falar assim, ah, eu não sei não, os cabelos coloridos, isso aí pra mim é uma salada de frutas aí, uma salada mista, sei lá, o cara não gosta de nada, mas ele nunca assistiu também. Então calma, vamos lá, eu vou dar a dica pra você. Começa assistindo o filme A Batalha dos Deuses. É um filme que ele traz a busca pelo Super Saiyajin Deus, Super Saiyajin God. É aquele do cabelo vermelho, ele traz lá o Deus da Destruição Bills, nós somos apresentados ao Bills no caso, e o Whis. Então pra você que nunca assistiu nada desse novo Dragon Ball aí, inclusive ele tá como o Dragon Ball Z, A Batalha dos Deuses. E depois esse arco também foi meio que adaptado no anime, e você que nunca assistiu nada, você pode começar por aí, pra ver se te interessa, né? O Goku luta como Super Saiyajin 3, e toma um cacete do Bills, porque o Bills ele ouve falar sobre os Saiyajins, ele teve um sonho lá, então ele vai atrás desse Super Saiyajin Deus, e o mais próximo que tinha disso era o Goku e o Vegeta ali, o Gohan, os dois moleques ali, o Tranks e o Goten, mas nada além disso. Então o filme é meio que essa trama aí. No final o Goku ele acaba conseguindo o Super Saiyajin God, que é o cabelo vermelho, e a trama é essa. Depois temos mais episódios, então pra você que não quer assistir o anime, fala assim, ah, assisti esse filme, ainda tô meio assim e tal, vou te dar outra dica. Pule desse filme e vai direto para o segundo filme, O Retorno de Frieza, A Volta de F, A Volta do Frieza. Esse filme também é bem bacana. Ó, eu vou confessar uma coisa, eu nunca gostei muito do Frieza. Meu vilão favorito sempre foi o Cell, em segundo Majin Buu, e o Frieza... O Frieza eu sempre deixava pra depois, nunca gostei muito. Quando eu assisti Dragon Ball Z, eu assistia a saga dos Saiyajins, do Hadith, do Nappa. A parte do Frieza, apesar de ter o Super Saiyajin, eu sempre ia pulando, porque eu não gostava muito dele como vilão. Não sei, não sei se eu não achava ele tão bem construído. Ó, eu comprei o Goku ontem e o Frieza hoje. E você não fez compras ainda na feirinha? Ó, acabei de fazer uma com o Frieza, né? Mas no Dragon Ball Super, caraca, temos o verdadeiro Frieza. Não apenas no Retorno do Frieza, mas depois, mais pra frente, eu vou comentar com vocês o que acontece com ele, porque ele é um vilão tão incrível. Nesse filme, nós temos realmente o Retorno do Frieza, ele volta com o discurso de que ele só foi derrotado porque ele nunca havia treinado na vida. Então, ele treina quatro meses, é o que diz o desenho, é o que diz o filme, e aí ele descobre um novo poder, que é o Frieza Dourado. Aí ele consegue bater de frente com essa nova transformação do Goku e do Vegeta, que aí foram treinar com o Bills e com o Whis. O Bills, que é o deus da destruição, e o Whis, que é o anjo, né? Que toma conta ali, pro Bills não fazer, não aprontar nada. Então, eles vão treinar lá com o Whis, no planeta dos deuses lá. E aí eles conseguem esse novo poder, que é o Super Saiyajin Blue. Na verdade, o Super Saiyajin Blue nada mais é do que o Super Saiyajin Deus, Super Saiyajin. Olha que confusão. Imagina o Super Saiyajin de cabelo vermelho, ficando Super Saiyajin, então ele ficaria com o cabelo azul. Pra não falar Super Saiyajin Deus, Super Saiyajin, eles simplificaram pra Super Saiyajin Azul ou Super Saiyajin Blue. No caso, o Vegeta e o Goku conseguem essa transformação, e mesmo o Frieza conseguindo esse novo poder de Frieza Dourado, toma um pau dos dois. Aí você assistiu esses dois filmes, e você fala assim, ó, legal, até que eu me interessei, mas ainda não me deu uma base tão profunda, assim, sei lá, tomei em cima do muro. Então aí, se você é um cara que não tem paciência pra assistir o anime inteiro, não quer assistir o Dragon Ball desde o começo, que realmente, eu admito, é uma baita enrolação, eu assisti o Dragon Ball Super do começo, e admito que ele repete todos os dois filmes, em episódios. Ainda tem umas coisas que eu não gosto muito, o Gohan vira chacota. Nossa, eu fiquei muito decepcionado com o Gohan, no Dragon Ball Super, porque ele toma um pau. Não é o Gohan que a gente conhece, do Dragon Ball Z clássico, que faz o céu ficar tremendo de medo. Então, se você assistiu o Retorno de Frieza, você pode pular direto pro episódio 28, do Dragon Ball Super. Porque este episódio se chama O Deus da Destruição do Universo 6. E ele traz pra gente o Champa, né, que é o irmão gêmeo do Bills. Então, nesse episódio, a gente é apresentado aos outros universos. É... A gente não sabia que Dragon Ball clássico, Dragon Ball Z, nem Dragon Ball GT também, que o pessoal meio que deixou de lado. Até porque Dragon Ball Super se passa antes do GT e ignora completamente a sua existência. A gente não sabia que haviam outros universos. Então, a gente é apresentado a ele através do Whis. Eu vou deixar essa cena pra vocês saberem como foi. O espaço é feito de 12 universos. E o universo em que todos estamos agora é o Universo 7. Este aqui é o Universo 7. Mas saibam que o Champa veio lá do Universo 6. Esses dois universos, o 7 e o 6, são praticamente iguais, quase gêmeos. Então saibam que tudo o que existe no mundo tem o seu oposto, a frente e o verso. Por exemplo, o Universo 1 e o Universo 12. O Universo 2 e o Universo 11. E aqui os universos somados sempre dão 13. Eles são pares. É, meus amigos. Então agora o Goku, que sempre quer lutar com adversários mais fortes, ele quer aí lutar com os caras dos outros universos, porque ele já sabe que no universo dele não tem ninguém que dá conta, a não ser o Vegeta ali, que eles treinam. Mas eu acho que o Goku é bem mais forte que o Vegeta. Ixi, eu vou sofrer nos comentários. Eu estou sentindo uma treta! Mas enfim, depois disso, há um pequeno torneio entre os Universos 6 e 7. Entre o Universo do Champa e o Universo do Bios, que são inclusive o Universo Gêmeos. E daí, o Goku já usa o Super Saiyajin God, e o Super Saiyajin Blue. E até ele tem uma nova técnica, que é o Super Saiyajin Blue com o Kaioken. Traz essa técnica lá da raiz, né? Ele desenterra essa técnica do Kaioken, que é bem legal. Ele consegue levar o seu nível muito mais alto. ultrapassando o Vegeta novamente. Pra mim, a primeira vez que eu fui assistir Dragon Ball Super foi quase do jeito que eu estou falando aqui. Eu não gostava desse negócio de cabelos coloridos, mas tinha um personagem que era o meu favorito, que eu já falei, que é o Trunks. Então, no meu caso, eu pulei direto pra saga do Trunks. Eu pulei tudo o que aconteceu no começo, e eu fui diretamente para o episódio 47, que é um pedido de socorro do futuro. Na qual temos a volta do guerreiro Trunks, Mirai Trunks, Trunks do futuro, no caso. E aí, meus amigos, agora a parada começa a esquentar, porque nós temos um novo vilão, Goku Black. Sim, eu achei muito bacana de trazer o Goku como um vilão, porque vários outros animes, eles sempre trazem o protagonista como a contrapartida má, vilanesca. E aqui eles trouxeram o Goku Black, que eu achei bem interessante. E aí, somos apresentados a mais uma transformação, mais uma cor de cabelo. Já tínhamos o Super Saiyajin God, cabelo vermelho, o Super Saiyajin Blue, cabelo azul. E agora temos o Goku Black com sua própria transformação, que é o Super Saiyajin Rose. Não temos o porquê de ser rosa, mas o próprio Goku Black, ele fala que ele quis uma coisa diferente, então ele falou o Super Saiyajin Rose. Depois o anime avança, temos a conclusão da saga do Goku Black, do Trunks do futuro. E aí nós vamos de encontro ao Torneio do Poder, que pra mim foi o ápice de todo o Dragon Ball, pra mim foi a coisa mais épica que teve. Juntaram todos os universos, todos os guerreiros mais fortes que existem. E aí temos o Jiren, que é o grande, não vou dizer vilão, mas o grande oponente ali do Goku. Tem uma cena que o Goku tentou todas as transformações e não conseguiu nem arranhar o Jiren. Ele começou com a transformação normal, cabelo preto, depois ele foi de Super Saiyajin, Super Saiyajin 2, Super Saiyajin God, Super Saiyajin Blue, pra ver se ele consegue fazer o Jiren e se mover. O cara era muito apelão, ele luta, o torneio vai se desenrolando, até que no decorrer dos episódios ele consegue uma nova transformação, que é o Instinto Superior. Só que no final do anime a gente descobre que essa habilidade ainda não estava totalmente dominada. Porque a partir do momento que ele dominou a transformação por completo, ele consegue uma nova cor de cabelo. Acertou, você que disse uma nova cor de cabelo. Acertou, miserável. Cabelo branco, se a gente já passou pelo cabelo preto, cabelo loiro, Super Saiyajin, cabelo vermelho, Super Saiyajin God, cabelo azul, Super Saiyajin Blue, cabelo preto, no Instinto Superior ainda não estava 100%, e agora o cabelo branco. E tinha o cabelo rosa também, do Super Saiyajin Rosé do Goku Black. Ah, tem o cabelo verde também, que é do Super Saiyajin Berserker, que aí temos o Broly e a Kayle do Dragon Ball Super também. Temos aí uma grande expectativa para esse filme do Dragon Ball Super com o Broly. Vamos ver o que vai ser, porque eu assisti o Broly nos anos 90. O roteiro não é lá dos mais aprofundados, mas vendia bonequinho pra caramba do Broly. Eu sempre achei que era o Tranks, fortão, mas depois que eu descobri que era o Broly, porque o Tranks também tem uma transformação maromba, né? Mas vamos ver o que eles vão fazer nesse filme. Eu acho que eles estão introduzindo o Broly para aprofundar ele mais no anime, assim como eles fizeram com o Bills e com o Whis no primeiro filme, como eles fizeram com o Frieza no segundo filme, e agora no Broly. Eu tenho quase certeza que eles vão trazer o Broly para o anime também. Não sei se é ali como um vilão ou como um aliado. Talvez um torneio do poder mostrando um pouco dos outros universos. Vamos torcer e esperar. Então eu acho que é isso, galera. Pudemos resumir um pouco do porquê ter tantas cores de cabelo assim. Para você que talvez não te interesse, fica aí a abertura para você poder assistir o Dragon Ball Super agora também, assistir como um fã. E, cara, a história está muito boa, assim. Eles estão dando uma profundidade do caramba para o Vegeta, para o Tranks, para o próprio Goku. Aliás, o Goku eu estou achando ele meio sem noção em algumas partes, mas ele sempre ficando mais forte, sempre se superando. Ainda estou torcendo para o Gohan voltar a ser o que ele era. As mitagens do Gohan. A gente ainda está esperando. Por favor, que volte. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo do quadro da Raciocinerd. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Dá um like também. Por favor, se você gostou do vídeo, dê um like, dê um joinha. Compartilha nas redes sociais. E deixa aí nos comentários o que você acha dessas tantas cores de cabelo. Porque, cara, quando eu fui assistir eu falei. Eu não gostava tanto, mas acabei me acostumando. E hoje eu acho do caramba. Então comenta aí o que você acha. E nós nos vemos no próximo vídeo da Raciocinerd, nos próximos quadros. Tem Raciocinerd, tem Raciocinema, tem projetos novos por aí, galera. Então aguardem que tem coisa interessante chegando. Fechou? Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho